Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MP pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MP pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tá pra no vento Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra baixo Ela vai pra cima, tá tomando MP Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP Pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tapa no vento O catucada não tapa no vento